MÚSICA Tá tudo errado, eu tô no programa errado aqui, meu. É aqui que é aqui, é. Pouco, é pra começar mesmo, começa tudo e direita aí, faz favor. MÚSICA Boa noite Brasil, boa noite Brasil, boa noite. Muito obrigado, Rede Record de Televisão, a maior rede do Brasil. Eu adoro uma encrenca, hein. Pode vir que aqui o leão não é manso não. Eu adoro uma encrenca. Encrenca é comigo.